Olá, a Assembleia Legislativa, por meio do grupo de esposas de deputados do Maranhão, realizou uma cerimônia em homenagem à Semana Santa. A celebração contou com a presença de servidores e diretores da casa, além de autoridades religiosas. Um momento de confraternização para lembrar a ressurreição de Jesus Cristo. E o deputado Arnaldo Mello protocolou, junto à mesa diretora, um projeto de lei que dispõe sobre a Carteira de Identificação Estudantil Digital do Maranhão. De acordo com o PL, a identificação digital vai assegurar aos estudantes o benefício do pagamento de meia-entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. A Carteira de Identificação Estudantil Digital também pode ser utilizada para identificação no sistema de transporte coletivo interestadual. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto.